Quando você coloca uma dívida em balanço, quando você faz o passivo, você coloca nos valores cheios. Então, se o sujeito pediu lá R$ 500, você coloca R$ 500, embora resolva por R$ 5. Tem uma dívida lá que é do Daerp, mas isso não é trabalhista, naturalmente, mas que aparece no nosso CNPJ, embora tenham lá outros diversos devedores, porque é a dívida da época do Poli, e que inclusive a Justiça já disse que não é de nossa responsabilidade, mas que consta ainda no nosso CNPJ, embora também tenham outros CNPJ respondendo por isso. A nossa dívida no total, Roger, incluindo trabalhista, cível, fiscal, é de R$ 23 milhões. A trabalhista é de R$ 6 a R$ 8 milhões, pensando nos valores cheios.